Prata da casa, essa com toda certeza é uma das melhores formas de sacar Não só na Cotex, como nas outras corretoras que o JR curte, Pocket Opt, Binomo E essa forma aqui evita muito o bloqueio, além de ser mais rápido Então eu curto, viu? Sacar via Pix Eu curto, saco bastante via Pix na Pocket, na Cotex, na Binomo Tenho a minha contingência de contas, né? Pra não ter problemas com sanções, com bloqueios Diferentes contas, aí um dos únicos do mercado de OB que fala sobre isso Porém, tenho tido mais facilidade, quando eu quero escalar Em sacar dessa forma que eu vou te mostrar aqui, viu? Eu vou te mostrar aqui Então já deixa o likezão, que esse tipo de conteúdo tu não vê comumente Tô aqui, ó, com a forma que eu estou sacando ultimamente, a mão Então, saco via Pix é bacana Porém, em escala eu tô optando por sacar dessa forma Tem sido mais rápido, tenho tido menos problema com sanção, com bloqueio Tá? E essa forma é a seguinte Eu tenho aqui em minhas mãos, prata da casa Uma Trezor Tá? A Trezor basicamente é uma... Eles classificam a Trezor, esse equipamento aqui Vou botar aí uma tela grande aqui, ó Eles classificam isso daqui como uma Hard Wallet Tá? E é uma carteira de criptomoedas, basicamente Tô aqui bem mais segura Bem mais segura, né? Então, estou com uma aqui em mãos Vou mostrar mais de perto aqui Ó E essa forma que eu tenho optado pra... Pelo saque, né? Tenho optado sacar dessa forma na Binomo, na Cotex E como que funciona, JR? Aqui, na Cotex, não só na Cotex, né? Todas as corretoras têm a opção de tu sacar via cripto Então, eu saco aí das corretoras de ó Bem direto aqui pra minha Trezor Aí eu tenho um endereço, né? Que eu coloco lá Saco diretamente pra cá Tá? Saco diretamente pra cá Aí quem gosta de impostar, né? De deixar tudo ok com a receita Depois pode sacar da Trezor, por exemplo Pra Binance E declarar como ganhos de cripto, né? Tu pagar ali a impostagem correta Quem quer deixar tudo ok, né? Então, é uma das formas de tu declarar ganhos em OB Tem gente que fala que não dá pra declarar Tem diversas formas de tu fazer isso Com ganhos pequenos Tu pode continuar ali recebendo os PIX, né? Só que em escala isso é complicado Ficar recebendo PIX ali Quando a gente olha na perspectiva de Pô, tu ficar recebendo um monte de PIX como pessoa física Não é tão bacana Então eu tô sacando muito pra minha carteira de cripto E eu utilizo o Trezor pra ter segurança Eu saco tudo em dólar Eu não gosto muito de ficar sacando em Bitcoin, Ethereum Porque essas criptos Podem tanto valorizar quanto desvalorizar Então eu não curto ficar fazendo reserva de emergência Ou saque em criptomoeda Eu saco dólar, tá? Em formato de cripto, daí Então eu saco SDT, né? Que é o dólar, basicamente Só que em formato de cripto Eu não curto sacar em criptomoedas, né? Em outras cripto Justamente por causa da oscilação Então eu tenho sacado muito pra minha Trezor Aí depois eu posso fazer várias coisas, né? Eu posso sacar pra uma corretora Depois sacar pra minha conta Tá? Eu posso... Tem cartões, né? Que vincula a carteira de cripto Então diretamente com o cartão Que disponibiliza esse serviço Eu posso passar, né? Nos mercados Fazer viagens E vai estar descontando automaticamente Da minha carteira aqui na Trezor Então tem carteira Tem cartões, né? Serviços Que disponibilizam justamente esse vínculo Por isso que dá um cartão Que é vinculado com o teu banco, né? Com a tua carteira Aí tu faz os teus pagamentos aí Tudo em dólar bonitinho Já é descontado Então, porra É um dos modos mais eficientes Pra quem tá pensando em escala Certo? Sacar diretamente Pra uma hard wallet Pra uma carteira de cripto física É seguro, né? Pô, posso sacar pra minha carteira X, Y Não pode, mas não tem tanta segurança E quem tá pensando em escala Já tá ganhando grana Tem que investir, né, velho? Tem que fazer um investimento Aí eu fiz aí Faz uma cota Já faz muito tempo Que eu tenho ela E tem outras, viu? Tem outras De outras marcas Tem a Trezor Tem a Ledger Então, essas são as carteiras aí Disponíveis no mercado Hoje em dia Físicas, né? Tem em mãos E que te traz uma segurança Bem bacana Uma das melhores formas Se não a melhor Pra quem aí Pensa em escala Certo? Pra quem pensa em segurança Também quer fugir um pouquinho Desses piques Né? Semanais ali E recebe Porque, porra Tu receber piques de mil Dois mil De cinco mil Tudo bem Agora, toda hora, né? Quem tá em escala Sabe disso O JL passa muito por isso Toda hora tu ficar recebendo Piques de vinte mil Trinta mil Então, é bacana, né? Não tá impostando sobre isso E quem acha que o piques aí É Invulnerável, né? A esse tipo de coisa A taxação Tira Tá longe de ser assim Certo? O leão tá de olho No piques que tu recebe Então, tem que deixar Tudo ok E com esse recebimento Na Trezor Tu pode deixar isso Tudo ok, né? Depois, tu pode declarar De diversas formas Então, tu pode Declarar como Até PJ Por que não? PJ Tu pode declarar Como ganho de cripto Então, tem diversas formas De tu fazer isso Tem cartões Que tu vincula automaticamente Com a tua carteira E tu pode gastar Em qualquer lugar do mundo Já que vai estar em dólar Aqui Lembrando que eu não recomendo Tu retirar em cripto Tá? Em Bitcoin E Ethereum Justamente por causa Da desvalorização Tá? Então, essa é uma das melhores formas Pra quem tá em escala Pô, tu que tá sacando Menos de 50 mil reais Por mês Via Pix é tranquilo Via Pix ali É tranquilo Mas tu também Que talvez não tá sacando tanto Mas tá enfrentando dificuldades Que demora Vai ser mais rápido, viu? Saque via cripto Diretamente Pra minha hard wallet Certo? Lembrando que tem uma segurança Absurda isso daqui Tá? Uma segurança absurda Queria trazer esse vídeo Diferente pra vocês Justamente Falando sobre Sacar bastante em OAB Como isso é possível Né, JL? Dessa forma Tá? Dessa forma Mas tá na lista Fico por aqui Um abraço Tamo junto É isso Tchau 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 Tchau